Ai, 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 puleiro de pato é no chão Ai, 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 puleiro de pato é no chão Ai, 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 o galho é que está com a razão Ai, 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 puleiro de pato é no chão Ai, 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 o galho que está com a razão Ai, 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 puleiro de pato é no chão Mestre Pato fez puleiro no coqueiro do quintal Mas o rei do galineiro achou isso desigual Pois diz ele que o terreiro é pro galho vadear Bato se quiser poleiro, peça, faça pra arranjar A CIDADE NO BRASIL Mestre Pato fez poleiro no cordeiro do quintal Mas o rei do galineiro achou isso desigual Pois diz ele que o terreiro é pro galho vadear Bato se quiser poleiro, peça, faça pra arranjar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL